Música Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui para poder seguir a sequência dos vídeos lá de Ordem né, das expansões aceleradas e heridas E nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre uma expansão, ela é boa, só que não vale muito a pena você Colocar ela na coleção ali de início né, então vou colocar ela ali como segunda posição Sinais de Carcosa, eu vou estar mostrando aqui o que vem e vou estar dando a minha opinião do porquê Que não é interessante você começar aí por essa expansão, então ela está aí no meu segundo lugar né De menos prioridade para se começar por essa expansão tá Não estou dizendo que ela é ruim, então vou deixar um detalhe bem importante Porque no outro vídeo, sei lá, talvez eu dei a entender que aquela última expansão que saiu É a expansão mais ruim e não é, é só a prioridade ali para quem está pensando em adquirir as expansões do jogo Então vou estar falando aí sobre os componentes que são adicionados E depois eu vou estar falando o porquê que não compensa aí começar por essa expansão tá bom Então vamos lá, nessa expansão aqui cara, a gente vai começar aí a adicionar novos portais né Então novos locais para visitar e lá nenhuma surpresa né Então a gente vai ter ali o Carcosa, então nós vamos estar visitando bastante Carcosa aí nessa expansão Nós vamos ter novas expedições tá Acredito que são oito cartas de expedições E essas expedições aqui elas vão modificar né E acrescentar um pouco de dificuldade nas que vem lá no jogo base tá Então é o jogo que basicamente vai acrescentar muita dificuldade no jogo tá Então assim, esse é um detalhe muito importante o porquê de não começar por essa expansão né Você vai aumentar muito a dificuldade no jogo Eu vou estar mostrando aqui os componentes e vou estar explicando porquê Nós vamos ter quatro novas cartas de prelúdio né Então prelúdio aí pra quem não sabe é uma modificação do setup do jogo Então isso aqui é legal ali e tal Mas apenas quatro prelúdios Nas caixas pequenas costumam vir menos adição de coisas né Já que é uma expansão pequena como o nome diz Aqui nessas cartas de encontro Nós vamos estar adicionando mais novas quatro cartas de cada um dos encontros Então encontros laranjas, encontros lilases, encontros verdes, encontros pretos Ali que são os encontros de cidades né, randômicas lá e de locais selvagens e de locais marítimos Que são essas pretinhas aqui Então vai ter mais quatro de cada uma desses aí tá Nós vamos ter vinte e quatro novas cartas de mito tá Depois eu vou voltar aqui e falar um pouquinho mais das cartas de mito Nós vamos ter quatro novos artefatos Detalhe importante aí pra dois artefatos aí Que é a chave de carcoça e a... é rei amarelo Põe mais dois... é rei amarelo Porque a sinais de carcoça é muito boa Porque ela vai te dar uma vez por turno Você pode gastar um de sanidade pra reenrolar quantos dados quiser Eu resolvi um teste Então isso aqui entre a vida e a morte é isso que é muito bom E esses sinais de carcoça, esse rei amarelo aqui Você vai ganhar mais dois pra todas as proficiências Se você tiver a condição de peste Então isso aqui ajuda muito Caso você estivesse ferrando, dá um equilíbrio ali Vou explicar um pouco mais sobre esse tal desse equilíbrio Nós vamos ter três tipos de feitiços novos Então um que vai ajudar a mobilidade ali do time no mapa Uma que vai ajudar a questão de reenrolar dados Ali em teste de influência e determinação Então vai te ajudar a reenrolar dados E essa aqui vai ajudar a diminuir o poder dos bichos Então são bons feitiços São três novos feitiços que a gente está adquirindo aí no jogo Nós vamos ter novos monstros Então esse grandão aqui que você matando ele Você vai conseguir um item Deixa eu só ver aqui que tipo de item que é Um recurso aleator do tipo item Quando você derruba esse monstro aqui Então ele não é muito difícil de derrubar não Você tem um teste de força menos um Mas você só dá um de porrada nele e ele já cai fedendo A piromate Que você pode convencer ela a não tacar fogo nas coisas Então você faz um teste ali de influência Você já convence ela a não fazer isso Vai pra casa, pensar na vida Esse banchi caçador Esse aqui é fudido Esse aqui ele tem uma parada que ele Que ele vai pra um espaço de um Investigador e deixa ele atrasado Então esse aqui é chato esse monstro A gente tem outro Turba eloquente Eloquência Eloquecida Eloquente Esse aqui também você pode fazer um teste de influência Para convencer a multidão a dispersar Então é interessante Tem três de vida ali Vai ter que dar muito pipoca ali pra cima Para poder dispersar a multidão Caso você não passe no teste de influência Vai ter dois cultistas Então pra ajudar a equilibrar e aparecer mais cultistas no jogo E dois monstros épicos Então a gente vai ter esse aqui O banchi descontrolado Relativamente chato ele E a gente vai ter esse outro aqui Que é muito chato O prole de rastor Basicamente você bate nele E você não consegue dar mais de um dano nele por rodada Então é muito chato de vencer Se você estiver jogando por exemplo com cinco investigadores Seis Não é um chato pra porra esse bicho aí Então beleza Esses aí são os novos monstros Nós vamos ter quatro novos investigadores aí Nos sinais de carcosa Então a gente vai ter a Jenny Barnes A gente vai ter o Dexter Crazy E a gente vai ter a Wendy Adams Detalhe aí Um investigador que eu gosto muito É esse aqui O Michael McGrane Ele tem uma habilidade aqui Que eu acho top Que você tá ali na cidade Você meio que entra pra fazer um assalto Pega um item E uma condição de procurada Então ele é top Tem vida pra caralho Tal Ataque pra caralho Então Um investigador bem bom Ele Pra meter porrada nos bichos É E a gente Cara Vai ter aí O Rastor O rei amarelo Ele é relativamente Chato E difícil Ele tem essa questão Dos cultistas aí Então os cultistas Eles podem ter duas fases No jogo Então se você estiver Enfrentando o cultista No setup No setup né Desse 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 Rei amarelo Você vai colocar de lado Esse bicho aqui Que não vem nessa expansão Ele vem no jogo base Que é esse Bancree 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 Ali Como é que é Bianchi Ah sei lá Ele é esse bicho aqui Vem no jogo base Aqui Você vai separar de lado E mais ou menos Quando Der o Acerto de contas Lá Você vai O cultista vai sumar Né Esse bicho aqui Esse bicho Ele é Voante ali Então ele é Um pouco chato Ele vai Para um espaço De um investigador Mais próximo Basicamente Ali Espaço de um investigador Ou num espaço Adjacente Tá Então No setup Desse monstro A gente vai Vai Separar Esse bicho Aí Tá Como eu falei O cultista Se você virar Essa cartita aqui O cultista Ele muda a habilidade Dele Ali Então O cultista É um investigador Neste espaço Ou num espaço Adjacente Perde um de sanidade Em seguida Um monstro Arma Uma emboscada Então Esse cara Que virar Aqui Praticamente Como todos os outros Né Se virar a carta Praticamente O jogo Perdeu Ali Se estiver distante De terminar o jogo Acabou Cara É fudido Então Vou falar um pouco Mais sobre isso aqui É Porque Esse monstro Ele vem ali Com um setup De oito mistérios Né E Ele vem Com as cartas De investigação Normal Que todos os monstros Tem Só que ele vem Com as cartinhas É Diferentes Né E Tem Três Desenhos Aqui embaixo Diferente Tá Elas tem o título Ali em cima O rei amarelo Peraí Peraí Que eu tô Alcoolizado Aqui O rei amarelo Cidades do lago E o Inefável Esse inefável Aqui Né Tem essa Essa Esse desenho Aqui embaixo Esse inefável A gente vai utilizar Essas cartinhas Com Se a gente virar Essa ficha Aqui Do monstro Né Então Se o monstro Virou a ficha A gente vai usar O inefável Os outros dois Ali O rei amarelo E as cidades do lago A gente vai usar Se pegar Um dos mistérios Aqui Que fala pra usar Tá Então Tirando Essas duas Possibilidades De pegar os dois Aqui O rei amarelo E as cidades do lago Ou de virar a ficha E ter que usar O inefável Lá Você não vai usar Essas 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 cartinhas Aqui Tá É Deixa eu ver Se faltou alguma coisa E uma adição Não Vamos falar aqui Depois a gente vai pra adição O jogo Olha É Nós vamos ter Umas cartinhas Aqui De recurso exclusivo Tá Então Recurso exclusivo Basicamente Ele tem a ver Com o ambiente Que os Que os Que os Investigadores Estão Então Enfrentando Aqui Então As cartas Que a gente Vai resolver E as novas cartinhas Adicionadas Vão fazer Um momento Ou outro A gente Pegar algum recurso Exclusivo Então a gente Tem ali Os recursos exclusivos Legais Tá Aqui no jogo Aqui Então A gente tem O virando o jogo A gente A gente Tem Alistando as massas Fundos Causas Então Basicamente O que vai fazer Adicionar Esses recursos Exclusivos Aqui É alguma Das cartinhas Novas Da expansão Tá Como Todas as outras Expansões Tem Recursos Exclusivos É só Uma ferramenta Nobre Então Aqui A única Coisa fácil Que vai Ajudar No jogo O resto Vai te Regaçar Até mesmo Os feitiços Quando você Vira ali Dependendo Da quantidade De sucesso Você vai Se fuder Ali Com os feitiços Tá É E Cara Beleza Condição 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 Nós não falamos Das condições Então Beleza Vai colocar Ali Um Novo Abençoado Vai te Dar Alguma Coisinha Ali Atrás Vai Ter O pacto Obscuro Que já Tem Lá Vai Ter Uma Nova Cartinha De Amor De Só Que já Tinha Dívida Já Tinha Procurado Acho Que tem Também No No Jogo Base Procurado Beleza Procurado Aí Tem O Elusivo O Elusivo É Novo Que Dessa Dessa Expansão Então O Elusivo Basicamente Durante A fase De Encontro Você Pode Testar O Observação Se Passar Você Pode Escolher Um Encontro Como Se Não Hivesse Mostra Como Se Tivesse Passando Esgueirando Ali Nos Monstros Para Poder Entrar Num Portal Para Poder Fazer Alguma Outra Coisa Mas Que Ajuda Um Pouco No Jogo A Gente Tem Esse Aqui A Perícia Marcial Vai Te A 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 Contra Obstinado Também Uma Determinada Ajuda Ali No Jogo Isso Aqui Já Tinha No Jogo Base Resiliente A Ajuda Também Isso Aqui É Novo E É Ajuda Tau O Ardiloso Então Você Vai Testar Observação Mais Dois Se Passar Você Pode Receber De Die Reserva Um Recurso Do Tipo I Tem Ou Adereço Então Beleza Então Pode Te Ajuda Isso aqui também é positivo, estudioso Positivo, promessa de poder Só que você pega isso aqui quase nunca, tá? E o peste, várias coisas no jogo aí Vai te dar peste, isso que é chato pra porra o peste, tá? Então já vou falando já, vamos ver aqui, ó O peste, ao receber essa carta, descarte um recurso do tipo aliado Lá se der isso aqui, você vai virar a carta E muitas vezes você vai se fuder no que tá aqui, ó Você vai ficar entre se fuder pouco ou se fuder muito aqui nessa resolução da carta Então peste é chato pra caramba e muita coisa aí no jogo aí Vai te dar peste, tá? Beleza, então a gente falou sobre um monte de coisa aqui que veio no jogo Mas não falou sobre o principal ali que vai te regaçar demais Que é os atributos negativos Então vai ter de todos os atributos Você pode estar tomando ali até um menos dois em algum atributo Então foda, no mínimo um que você tem de cada atributo Mas por exemplo, você tá ali com esse cara aqui Que tem quatro de força Você tomou menos dois, fodeu a força do bicho ali Então isso aqui, cara, faz com que o jogo fique muito mais difícil do que ele realmente é, tá? Então não subestime E por que a minha opinião de não começar aí por essa expansão Então beleza, tem uns investigadores top, tem um monstro interessante ali Então por que de não começar? Porque a proporção de cartas, tá? De cartas de encontros, cadê elas? Cartas de... aqui A proporção de cartas de encontros que vai ser misturada no jogo base Então quatro de cada uma ser misturada em oito Então a porcentagem de você reduzir os seus atributos é muito alta aqui no jogo aqui Então você vai reduzir demais, cara Além do mito ali que você vai misturar nas cartas do jogo base Então a possibilidade vem coisa que vai reduzir os seus atributos Misturando um mito, misturando isso aqui Só nas cartas do jogo base vai ser muito alto Você vai se fuder demais aqui nesse jogo aqui, tá? Então às vezes não compensa Não sei, se você quer aumentar o nível de dificuldade do jogo Você vai lá e compra e tá com foda O que esse cara tá falando é tudo merda Eu vou comprar mesmo assim, então compra aí pro livre É opção sua Mas eu não recomendo devido a isso Porque o jogo base já é difícil Você vai adicionar coisa que vai aumentar a dificuldade Então o jogo assim O jogo no normal já é hard Aí você tem a possibilidade de aumentar a dificuldade lá no jogo normal Se vier muita carta de mito com esse tentáculo aqui Aí beleza Aí já fica extra hard Então você já vai adicionar um extra hard no jogo básica Então sem ter os tentáculos o jogo já vai estar extra hard Então eu acho que não compensa por esse aumento de nível de dificuldade Talvez você comprar uma antes com essa aqui Aí fica interessante Mas essa expansão direto não compensa não Então essa aqui é a minha segunda expansão que eu deixaria pra comprar ali em penúltimo lugar Vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui Vamos pegar aqui essa cartinha aqui Por exemplo, isso aqui é uma cartinha normal Então um evento Cada investigador deve resolver um desses efeitos Mover-se para um espaço aleatório e ficar atrasado Enfraquecer sua proficiência mais alta Um monstro lhe armou um emboscado Então os três aqui vão se foder De qualquer jeito aqui Então dependendo das circunstâncias O cara vai enfraquecer uma proficiência Então muita coisa vai enfraquecer Agora vamos pegar aqui um edifício Então beleza Aqui no edifício aqui O investigador-chefe perde toda a sua sanidade A menos que os investigadores como um grupo Gastem duas pistas Essa perda de sanidade não pode ser evitada Imagina isso aqui vem na primeira carta de mito no jogo Então é bem fudido Outra questão aqui é a proporção de carta de tentáculo Que vem a proporção do gelinho O gelinho seria o nível fácil ali do jogo Teoricamente Mas olha só Só dá marrom né Então vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza Cinco sem nada Duas Três Beleza Três com tentáculo E duas com gelinho ali Então beleza Tem duas fáceis Três muito difíceis E acho que seis normais aqui né Então a proporção é essa A dificuldade vai aumentar Vai aumentar nesse jogo aí Então isso aí Em todas as cartas Os tentáculos vêm em maiores proporções Então a dificuldade vai aumentar Se for pegar isso aqui Vai aumentar a dificuldade em muito aí do jogo aí Então é isso aí cara Essa aí é a sinais de carcosa E em grau de Grau não né Em ordem de adquirir as expansões Essa aqui é a penúltima Que eu pegaria aí no jogo aí Então não recomendo aí Você começar direto por essa nunca E em proporção ali De Prioridades né Pelo fato de eu já ter todas Essa aqui ficaria em penúltimo lugar ali Pra mim poder Tá adquirindo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E quem chegou no Canal através desse vídeo Aproveita e se inscreve aí Pra dar aquela motivada Valeu aí Falou Bom jogo Bom jogo